Pessoal, a gente vai fazer um trabalho em dupla, já vai juntando aí com os colegas pra começar a atividade. Amigo, vamos fazer junto? Sê louco, parça, vamos? É... Eu vou com você, cê sabe, né? Vamos! Tá bom, depois a gente vê. Cê ficou sem dupla? É, fiquei. Tá. É, pessoal, alguém junta aqui com um colega pra ninguém ficar sozinho? Para, eu não vou não. Tá bom, chama. Não, deixa, Zoro, eu faço sozinho, não tem problema. Tem certeza? Ó, eu vou passar bastante atividade hoje. Não, eu faço, tem problema não. Tudo bem. Pessoal, cês vão separar uma folha, colocar o nome da dupla. Oi, amigo, tudo bem? Oi! Oi! Leu, 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 leu. Que... Ah, tá de celular novo, é? Ai, deu pra reparar? É, pois é. É, olhei rápido assim e reparei. É, não tá fácil pra ninguém. Peraí que eu vou ouvir um áudio aqui rapidinho. Eita, que tá até com fone de ouvido novo. Tá podendo, hein? Ah, umas besteiras aí que eu vi na promoção. Eu comprei até esse computador. Comprei umas roupas também, pra dar umas voltas por aí. Gente, mas é celular, é notebook, é fone, é roupa nova. Com que dinheiro tá comendo essas coisas? Deixa abaixo. Eu tô usando esse cartão aqui do meu pai, o Bula N. Você já ouviu falar? Com esse cartão, meu pai tem antecipação de salário, limite de crédito parcelado, benefício de alimentação, transporte. Meu pai foi tomar banho, aí eu bem que peguei pra usar rapidinho. Eu vou falar pra minha mãe, pedir pro RH da empresa dela oferecer esse cartão aí também. Isso, aí eu te mando um monte de promoção. Quem comprou uma mesa de pingue-pongue no meu cartão? Ó, parou aí, se fecha. E aí, amigo, tudo bem? Eu? Tô de boassa, velho. Enfim. Gente, vocês assistiram o BBB ontem? Eu vi, mano, ele pegou um limão, uma fada e jogou no lixo. Passada. BBB, velho, eu prefiro me concentrar em coisas mais importantes da minha vida do que um programinha de TV. Tá. Aí eu peguei. Peraí, pessoal, vocês não querem saber das coisas importantes da minha vida? Não. Nossa, mano, os caras perdidasso aqui, velho. Por isso que eles acabam querendo ser como eu, tá ligado? Quem? Eu. Perguntou. Oi, pessoal. Oi, tudo bem? E aí, mulher? Tudo bem? E aí, você? Hahaha, saranguê, otaku. Ah. O quê? Ah, meu Deus. Tem bosta aí no lanche pra estar comendo assim? Não, gente. É porque, tipo, a minha boca é pequenininha. E aí eu não consigo comer esses lanches muito grandes. Amiga, tu tem mó boca de caçapa. Dá pra colocar uma garrafa pet inteira na sua boca. Ai, gente, desculpa. É que é meu jeitinho de ser fofa. Ai, que vontade de te colocar numa caixinha. Ah, meu, todo mundo fala que tem vontade de me colocar numa caixinha. Só se for no caixão. No quê? Nada, fique em paz. Amiga, empresta o apontador. Tasha, tasha, tracy, tracy, glória, glória, groove. Quê? Cadê o binário dos não banheiros? Me empresta o apontador. Ai, aqui, mulher. Você tá crescendo e ficando idiota, é? Desculpa, bem, é que eu tô com sono. Ah, quem tá com sono? A cachoblares. Ai, tá bom. Tá bom. Ah, não, isso já é demais. E aí, mulher? Passa no banheiro? Vai. Com sorte, colocaram fogo na cortina. Gente, fala baixo que tem atividade na lousa. Me passa o bisturi, por favor. Pessoal, eu vou dar ponto negativo no diário, hein? Que barulheiro é essa? É, Márcia, eu falo pra eles, fazer silêncio, eles não me escutam. Ai, Márcia, perdão. É a galinha Cachoblares. Desce. Oi, gente, tudo bem? Mulher, mulher, mulher. Ó. Que? Não, nada. Deixa pra lá. O pessoal vai lá no boquerão, vocês vão querer ir? Ah, sei não. Vocês vão lá fazer o quê? Acho que a Júlia tinha falado que vai tomar um sorvete de limão. Tá, mas esse limão é um limão mofado? Ô, é mão mofada. De que você tô falando, hein? Ai, amigo, piada interna, juro. Você nem ia entender, meu. Ai, tá bom, tchau, gente. Eu tô indo lá, depois vocês vão. Não, peraí, a gente já vai. Eu vou só me trocar, a gente vai. Só não vai botar a jaqueta azul. Você não vale um real, velho. Ai, sabe? Ô, pessoal, atenção, chegou um aluno novo transferido de outra escola. Eita, gente, quem será que é? Sei não, tchau, deve ser alguém lá do tamboré. Poesia democrática Na prática, forma enfática Prática, candidática, exato igual matemática Ai, ai, tudo bem? Qual que é o seu nome? Oi, sou o Zóio. Ah. Tu não é aquele menino que fez carrossel? Eu vi, sim, lembra de mim, não? O Cirilo. É verdade, gente, é o Cirilo. Ô, esquisitão. Me dá aí o seu caderno, vai? Ah, mano, peraí, deixa eu só... Dá esse bagulho ali, tio. Dá um bagulho, mano. Nossa, tio. Cê, tipo... Cê tá louco? Tá achando que aqui é o Ruti Gula, a escola que cê vê, filha? Aqui é o Boquerão. E Boquerão o quê, tio? Aqui é Jardim e a gente vir, tá ligado? Se fecha, filho, que eu vou chamar as meninas do tamboré e do Boquerão, nós vamos te dar um pau. Ô, pessoal, o que é isso? Vou ter que chamar a Márcia? E aí, galera? Oi, amigo, tudo bem? E aí, mano, suave? Ô, gente, vamos sair pra comer alguma coisa e eu tô cagado de fome. Vamos. Eu conheço um sushi aqui perto que é muito bom. Ah, não, velho. Sushi não, tio. Vamos na churrascaria. Você perguntou qual que ele quer ir? Não, gente. Pra mim, tanto faz. Eu tô tranquilo. Não, porque se não for do jeito que ele quer, ele fica todo emburrado. O que você tá falando, Roberta? Vai, então, na porcaria do sushi logo. Ah, pra quê? Pra depois eu ficar escutando? Gente... Escutar o quê, Roberta? Que saco! Toda vez a mesma coisa, tio. Ó, você viu o jeito que você fala comigo? Quando só sua ex, não. Que nem ela você tratava assim. O que você tá falando da cabremora dessa, mano? Ah, só a coisa que eu quiser. A hora que eu quiser. Parabéns pra você, tá? Continua assim. Ô, Roberta, peraí, mano. Sai, 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 sai. Não quero saber. Cara, eu só queria comer um lanche. Did you see that? Uh-huh. I saw. Oh, my God. This is weird. It is funny, cuz. We can talk and he doesn't understand anything. Oh, yeah, my friend. It is funny. Gente, o que vocês estão falando? Não, nada não. Besteira nossa aqui. É. Ah, não, eu quero aprender também o que vocês fizeram inglês. Ó, pra falar inglês de verdade, é só a Wizard que vai atender os seus desejos. É mesmo, eu até fiquei sabendo que lá tava com uma promoção mó legal. Hum, qual? Que dependendo, eu até já vou lá. Ah, eu fiquei sabendo que só de você visitar uma unidade, você concorre a uma viagem internacional e ainda ganha um e-book gratuito. É mesmo? E o que mais? Uh-huh. Se você se matricular, você ganha um voucher de 500 reais pra viajar pra onde você quiser. Como assim? Eles vão sortear? Ah, meu filho, você ganha. Matriculou, ganhou. É. Gente, que genial. Ah, eu vou lá, então. Vai, vai ser bom pra você. Tá bom. Mas antes vocês tavam falando o quê? Que tava olhando pra mim e rindo. Ah, can I tell him? Never mind, never mind. E aí, mulher? Au, 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 au. Ah, oi, amigo, tudo bem? Ai, tudo. Quem que é essa gracinha aqui? Ai, é minha filhada, a Cati Brerley. Estou cuidando dela esses dias. Ai, que gracinha. Oi, tudo bem? Se fecha, filhos, senão você vai tomar um pau. Um anjinho, né? Não, é que ela tá com sono, bem. Uhum. Eu já ouvi isso aí em algum lugar. Ei, ou, não pode. Amiga, dá um jeito aqui. Ai, que bonitinho. Ela é muito esperta pra idade dela, você tá vendo? É, só que tá bagunçando minhas coisas. Dá pra você fazer algo? Não, mas é porque eu não quero atrapalhar o desenvolvimento da criança. Você entende? Ai, eu quero ir embora. Hum, amigo, eu vou ter que ir embora, tá? Que ela quer ir. Ah, e é você que é mandando a criança ou a criança que é mandando em você? Ah, não, não. Embara, embora, embora. A gente já vai, bebê. Amigo, eu preciso ir real, desculpa. Tá, antes de vir aqui pro tio te dar um presente... Ah, vem cá. Boa tarde, turma, abre os cadernos que eu vou ditar. Ah, o Brasil... Mulher... O que você tá fazendo? Vírgula. Possui altos índices... Pera aí, senhor. Deixa eu pegar um lápis aqui. Pessoal, já era pra estar com o caderno na mesa, né? Muitos números em relação... Calma, absurdo, peraí. Quem não pegou, deixa o espaço, continua e depois pega com o colega. Ponto. Já a economia... Ah, não vou fazer, não. E eu vou visitar depois. E quem não trouxer vai tomar ponto negativo. Oxe, filha, mas como que nós vamos copiar se você já chegou falando? Sai da sala. Oxe, mas por quê? Vamos! Eu vou fazer a ocorrência, me espera lá fora. Caramba, velho. Fiz nada, tio. Eu não vou pra sala da Marcelão, não quero nem saber. Mais alguém ou tá voando? Ótimo. Onde é que eu tava? Parágrafo. Na Colômbia...